Grande Mestre, que é muito importante que sempre toda honra e toda glória seja dada ao nosso grande Deus. Até porque a Bíblia nos diz que vos caiu o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, se nós estamos aqui com vida e saúde para curtirmos mais esse grande evento, mas essa festa maravilhosa em nossas vidas, nós temos que agradecer a Deus. Papai Eterno, muito obrigado por tudo, dá-nos três dias de evento, toma conta dessa nossa casa, toma conta da nossa festa, porque nas tuas mãos entregamos nossas vidas, esse evento e essa cidade maravilhosa. Bom, irmãos, aqui, veja bem, nós estamos firmes, juntos e se Deus quiser vai acontecer esses três dias que essa cidade vai ficar bonita, né? Porque os anos em que aqui estive, eu estou vendo que realmente a coisa está legal. Estamos fazendo tudo o que podemos para podermos trabalhar. E se Deus quiser, já vamos começar bem, né? Bom, vamos começar com essa primeira banda maravilhosa, eu desejo boa sorte aí, tá bom? A firma 38, tá bom. A banda firma 38 vai ser a nossa primeira banda que fará a abertura oficial da nossa grade. Vale lembrar que a abertura oficial, mais tarde, quando o nosso presidente aqui estiver, nós faremos então a abertura oficial. Banda, sucesso, boa sorte, rock and roll. Banda, sucesso, boa sorte, rock and roll. Banda, sucesso, boa sorte, rock and roll. Banda, sucesso, bom, roll, 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 roll. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ronald Miranda. Tchau. 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 Música Eu sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. Eu sei o que é o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Oh, I will find the right song Oh, I'll hear, I'll hear so As the ear to the sound And now the air I take some free I'll stick in the tank Oh, and now I do everything Oh, I know she gave me a touch And now I've been shaking in the clouds Oh, what was insane? Oh, the pictures have Oh, I'll be watching play Dead to everything Oh, I take a walk outside Oh, I'm surrounded by I can't feel the laughter so So, so why do I say Oh, I'll just stand down the space Round my head I'll be bouncing I'll be spinning I'll carry the circuit And now I've been here In a broken glass Oh, what would we think? How the pictures have How we watch it play To do everything How we look alive Turn my rules to black To do what I see How that I am How that I feel I know someday you'll have a pretty flat I know you need to stop To somebody else's time But why 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 Can I be Why Can I be Why 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 De correr na direção contrária Sem código de chegada ou beijo de namorada Ah, eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba ainda que estão rolando os dados Porque o tempo ao tempo não para Dias sem, dias não Eu vou surpreender mesmo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Tua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Vejo futuro refletir o passado E um museu de grandes navidades O tempo não para Não para, não Não para Assim eu tava pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando a colher num palheiro As noites de frio é o melhor em nascer Mas de caldo se escolha matar o correr E assim nos tornamos brasileiros Chama o ladrão de ladrão de bicha Pacoieiro Transforma o país inteiro no futeiro Pois é, se se leva a dinheiro Dinheiro Sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para O tempo não para Vejo futuro refletir o passado E um museu de grandes novidades O tempo não para No para No para No para Vejo futuro repetir o passado O museu de grandes novidades O tempo não para Vejo futuro repetir o passado E um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Não para Não para, não para Acordo Não tenho mais O tempo que passa Mas tenho mais do tempo Temos tudo Pra todo mundo Todos os dias antes de dormir E nem me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado Tem mais velho que seu sangue apare E tão sério Selvagem 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 Língia O sol Dança Venha Tão cinza A tempestade A tempestade Que chega É da cor Dos teus olhos Castanhos Então me abraça Então me abraça A tempestade Eu me diz mais uma vez Que já estamos Distantes As estados Temos nosso próprio tempo Temos Nos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio Há seis anos, agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi Deus, somos tão jovens Tão jovens, tão jovens Quis dizer você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse que o seu nome não me abandone Eu quis dizer você não quis me escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria Eu não quero te ver, nem quero acreditar Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu disse que o seu nome não me abandone jamais Eu disse que o seu nome não me abandone jamais Eu disse que o seu nome não me abandone jamais Mesmo querendo eu não voo ficar Com esses espaços, eu vejo esses erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Vai, você é meu pai Meu erro foi teu, que estará ao seu lado, vai estar Ah, meu Deus, era tudo que eu queria Eu desenho seu nome, não, eu não Você diz não saber O que houve de errado, e o meu erro foi crer Que estará ao seu lado, vai estar Ah, meu Deus, era tudo que eu queria Eu desenho seu nome, não se abandone jamais Eu desenho seu nome, não se abandone jamais